Salve rapaziada, Luiz Mano Arnalha aqui, vlogando direto aqui dos supostos instalações do diálogo leve Brinquedinhos Sérgio Cadaz, dois, antes Tela, aqui no canto Tá, sonzeira rolando Hacks, ups, quadros Vem aqui comigo agora, vou mostrar pra vocês também Aqui fora, ó Tem os ups Tá sendo feito Olha só E os discos do fundo É, pra qualquer um não É isso aí, Luiz Mano Arnalha Vlogando aqui pra você Direto do Rock Lab, em sanidade Ao vivo